Música Vou ficar aqui na camufla O outro helicóptero passa aí Já entreguei o bagulho pro cara ali Que tava ali dentro da tendinha ali escondida Amigo do Geraldo Vou bater um fio só pro Geraldo Alô Geraldo Tranquilo Já entreguei o bagulho lá Mas foi uma pancada difícil A polícia correu atrás de mim Feito louco Consegui me esconder ali perto da casa do teu amigo aqui Onde eu entreguei o bagulho lá que eu peguei Nem vi o que era não Ah, beleza Pra ajudar aqui Parece uma igreja Um baludo de ensino aqui, Geraldo Pra ajudar lá no No último serviço que tem pra nós O último, mas o último A gente não vai morrer não, Geraldo Tá louco? Pra ajudar no serviço lá Ah, beleza então Beleza então Vou disparar daqui Só que eu perdi meu carro, Geraldo Fudeu Vou dar um pulo na cidade Aproveitar E vou dar um pulo na cidade Daqui a pouco aí Vou buscar meu carro lá com o gordinho Beleza Então falou Vou dar uma ligadinha pro táxi, né Já me leva lá no gordinho Daí fica show de bola Alô, taxista Me pega aqui Nesse local Que porra Esqueci o nome desse lugar aqui Caralho Esqueci o nome desse bagulho aqui Vou mandar localização no GPS aí Beleza Tô esperando aqui na pista, beleza? Beleza então Falou E aí, ó O taxi já chegou Vou entrar aqui no bagulho Vai táxi Toca, toca Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, táxi Vai, Lu Toca essa música aí, taxista Como você deseja Vai, querendo tomar uma bala aí da sua cara Vai, que tá esperando, caralho Tá esperando, vai logo Taxista tá louco, mano Taxista tá muito louco Passou no meio do mato Taxista pirou, maluco Vai, vai Acelera essa botega aí Acelera essa botega Nossa Vai ficar Pô, acelera esse bagulho aí Muito devagar Muito devagar Ô, taxista Tá louco Nossa, ele passou Do meu mesmo Ô, esse taxista Do meu É isso aí, taxista Beleza Valeu, valeu Obrigado Aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom Valeu mesmo, hein Falou Peguei o dinheiro As you wish Nossa, tá ali minha bichinha já Já tá ali Daquele jeito, ó Gordinho até deixou lá pra fora já Ô, tá bonitinho Ô, Gordinho Beleza Deixar o dinheiro aqui pra ti A gente acertado já Deixar o dinheiro aqui pra ti, Gordinho, ó Beleza A gente acertado já, beleza Vou já levar aqui Ô, a porta tá batendo no carro, caralho E vai lá embora Lá pro biquedo Vai, vai, vai Sobe aí, caralho Tá pro outro lado Aqui tá apertado Falou, Gordinho Falou, Gordinho Té Agora tá show Ó, aqui só que eu perdi meu outro carro, né Ó, acendeu Perdeu de vez mesmo Perdi o outro carro, ó Caralho, saiu da minha frente Um desgraçado Acabei de arrumar o carro Desgraçado Isso aí, vamos lá então Vamos lá O local Pessoal vinhão ali, galera Ó, loucura Ó, chegou no local aqui A biqueira já Com carro novo Ceradinho Espero que tenha alguém lá Porque aquela biqueira lá Tá parecendo Mausoléu Não tem ninguém Vou lá pra dormir Descanso Volto Daquele jeito Isso aí De um lado O bagulho lá Vou olhar pro carro Também ver como é que tá, né Tá vindo certinho Desse meu viado Batei em mim Com a saída lá pra cidade Engraçado Um atado Tá entocado Mais um pra cova Não ia dar nada As motos aí Pedem pra tomar, né Os carros desse tamanho aqui Tão vendo Vem na frente Tá louquinha pra tomar Nas costas Vamos ver como eu toquei Esse vôlei Só quero ver 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 Só que o vítio aqui Bora Dá uma olhada Como é que tá o carro Perdi o outro Eu tô com um só, né Tá bonito Tá arrumadinho Certinho Só sujou um pouquinho ali Dá uma batidinha no canto Fui aquele carro lá Bateu no meu carro Caralho Cuida a mãe Isso aí Dá uma descansada aqui Que já tá sendo longo hoje Tá arrumadinho Tá arrumadinho Tá arrumadinho Tá arrumadinho Tá arrumadinho Tá arrumadinho Tchau